Ação! 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 Fala galera, tudo bom com vocês? Eu sou a Luisa Chassi e hoje eu vim aqui fazer um vídeo super diferente. Vocês lembram daquelas coisas que a gente comprou lá na caçula? Ó, quem viu o vídeo vai saber que a gente comprou neve colorida, tinta de cabelo, pra fazer slime, gente, e serpentina nesses potinhos aqui de parece tinta de cabelo? Gente, vamos ver no que é que vai dar isso. Serpentina não é aquele papel que a gente joga assim? É, é isso mesmo. Tem papel ali dentro? Acho que tem, sei lá, vamos descobrir. Mas tá vendo esse botãozinho aqui embaixo do vídeo? Bota a telinha pra cima, você vai ver um botãozinho assim. Tem que deixar ele azulzinho, senão como é que o YouTube vai saber que você gosta dos meus vídeos? Também tem que se inscrever no canal aqui embaixo e clicar no sininho das notificações, que aí a gente fica coladinho com tudo que tiver aqui no canal. Outra coisa muito importante é ir lá no meu Instagram, porque senão como é que a gente vai conversar, gente? Lá eu interajo com vocês e é super divertido. O YouTube liberou um videozinho, a gente todo animado, mas a gente comemorou antes do tempo. E o YouTube falou aí, pá, cortou todos os comentários dos outros vídeos. Ah, seu YouTube. YouTube. Que feio, hein? Mas agora, chega de enrolações, vamos começar isso aqui. Eu vou começar fazendo base branca, pra aí depois a gente, quando fica pronta, colocar as coisas. Arregaça as mangas! Ai, meu Deus, verdade. Gente, é que aqui tá fazendo friozinho? Pelo menos pra mim, tá fazendo friozinho, então eu coloquei essa manga por baixo. E você que gosta daqueles meus beijinhos, aguarda até o final que vai ter, hein? Agora eu já vou ativar, porque depois a gente coloca as coisas. Tô com medo de colocar muito ativador. Acho que é bom deixar meio molinho, porque a gente não sabe se essas coisas vão endurecer, né? Ou amolecer, talvez. Porque a neve, a neve normal, gente, ela, na maioria das vezes, amolece a slime. Tem algumas que voltam a ficar líquidas, sabia, mãe? Eca. Tomara que essa neve seja diferente, porque eu não gosto de neve, não. Você não gosta de neve? Não. Por quê? Você não se sente no Polo Norte, brincando de slime? Se fosse geladinha, talvez. Vou pôr mais um pouquinho de ativador, e aí depois eu já vou tirar do pote, ó. Ih, já tá saindo. Meu Deus, tô espirrando ativador e pra tudo contê no lado. Vou até ir na câmera, tenho certeza. Ó, a slime já ficou pronta. Ativou rapidinho, né, mamãe? Isso aí é o quê? Neve colorida, ó. Cadê? Bem bonita a embalagem. Neve colorida. Eu reparo nas embalagens, gente. Agora vamos ver como é que é. Uau! Ué, neve ou espuma? Não sei. Tá escrito neve colorida. É em spray. Mexe aí. Vamos ver. Ai, que delícia! É uma espuma. É uma espuma. Ué, olha. Ai, que barulhinho. Uau! Olha, que bonito! Tem cheirinho? Tem cheirinho gostoso, sente? Bom cheiro? Gostei. Pintou aí, ficou bonitinho, né? Pintou, ficou lindo. Ela ficou um pouquinho dura porque eu ativei. É porque eu não sabia que ela endureceu um pouquinho. Mas na próxima eu presto mais atenção. Olha, gente, que legal! Foca aqui, mamãe. Mostra aqui. Mas é uma neve espumenta. É, uma neve espumenta. Ficou bem gostosa. Só vai fazer muita coisa porque ela tá um pouquinho dura, mas ó. Faz um pouquinho de clique. Não faz bobol top. Ó, porta retratada ela faz. Ó, eu gostei da textura. Tá gostosa. Ela tá lisinha, não tá? Tá bonita. Olha, tá bonita. Deixa eu ver se vai grudar na minha mão. Não vai não, ela tá durinha. É, ó, não grudou. Olha que tudo gruda na minha mão, hein? Gente, eu faço uma slime dura só pra minha mãe mexer. Aí eu vou lá, entrego na mão dela, ela gruda tudo na mão dela. Parece que veio a líquida quando põe na mão da mamãe. A mosca voltou. Vou manter o cabelo. Ah! Que susto! Peguei. Caraca! A mosca pôs. A mosca pôs. Tô usando o cabelo da mamãe e papai. Ó, agora vamos pra próxima slime. E essa slime eu já vou misturar enquanto eu tô fazendo. Essas coisinhas. Dessa vez eu vou fazer com a cola clear. Olha, mamãe, mostra aqui. É bonita, né? A cola caindo. Eu amo cola clear. Eu acho muito bonita, exatamente. Eu acho bonita, mas eu não gosto da textura que a slime fica. Não gosta? Eu acho a mesma coisa. Ó, agora eu vou colocar. Mamãe, vou ver. O que que é isso aí? É, deixa eu ver. Tinta líquida fluorescente que tá dizendo, ó. Fluorescente. Que cor será isso? Acho que é verde. Vamos ver. Uau! Uau! Olha! Olha isso! Nossa! Que loucura! Ai, que cheiro bom. Nossa, tem um cheiro muito gostoso. Tem cheiro de produto de cabelo mesmo. Exatamente. Porque é pra cabelo, né? Olha que bonito! Ficou linda. Meu Deus! Que coisa linda. Vou fazer um pouquinho. Vou ativar. Ó, cola clear, gente. Sempre demora mais um pouquinho pra ativar. Uh! Hum, esse cheirinho de limão é maravilhoso. Gente, pena que ainda não inventaram uma câmera que sente cheiro. Pena. Ai, é muito bom esse cheiro. Ela sente, ela só não conta pra galera. Ai, é verdade. A câmera sente. Ela guarda segredo. Ó, sente aqui, câmera. Vem cá. Não conto pra ninguém. Parece uma meleca. Tá parecendo o... Como é que é o nome daquele... Ai, meu Deus. O Geleia. Ai, do... Caça-Fantasma. Ah, é verdade. Pô, é um verde bonitão isso. Bonitão. É, tá escrito fluorescente ali. Olha, gente, como é que ela tá boa. Ficou show mesmo. Mostra aqui, mamãe. Ó. Espertinha. Uau! Ela tá molinha. Bem bonita. Vou fazer o teste agora. E eu acho que vai grudar, porque ela tá grudando um pouquinho em mim. É... Eu falei. Ó, agora vamos fazer os testes. Clique. Mó clicão, hein? Deixa eu fazer aqui, juntar, ó. Pronto. Essa slime foi muito boa. Ficou. Gostei também. Ó, agora... Bolha. E vai fazer. Ó. Fez uma bolha. Agora vamos ver o Bubble Pops. Ó, Bubble Pops faz assim, ó. Olha que delícia. Muito. Tá uma cor linda, gente. Vocês não estão entendendo. Eu queria que ficasse dessa cor? Queria, mas não ficou. Tá ótimo essa daqui. Ó. Próximo slime, então. Agora, como eu fiz uma base branca, base clear, vou fazer uma com base branca de novo. E ó, essa serpentina aí, não sei não, hein. Essa com muito medo. Põe até pouca cola aí, pra gente não desperdiçar. Se der errado. Aí já era. Coloca a serpentina agora, já? Vai. Vambora. Ó, gente. Balança bem. A gente tá aqui pra isso. Vamos ver. Ui. Calma aí. Só saiu o vento. Só saiu o vento amarelo. Ui. Calma aí. Quer uma ajuda? Ui. Ai, socorro. Quase fui atingida. Olha, tipo... É serpentina. Olha. Uau. Será que vai misturar? Ih. Olha o barulhinho. Ah. Barulhinho legal. Ih, acho que não vai misturar, não. Ai, meu Deus. Meu Deus. Que barulhão que faz. Ai. Será que isso fica tipo massa de EVA? Gente, parece uma... Gente, é uma... What? É esquisito, hein. É esquisito. Não vai misturar isso aqui, não. Nossa, é muito gelado. Ai. É que é aquele negócio que espia longe. Olha. É muito gelado. Pai, põe um pouquinho de ativador aqui. Pra gente ver se vai ativar. Acho que não vai, não. Tá bom, garoto. Acho que isso não vai ativar, não. E se ativar, não vai fazer bala ou pops, click, não vai fazer nada. Ó. Vamos ver se vai ativar. Acho que não vai, não. Será que a serpentina vai meio que derreter aqui? Ela não misturou, né? Deixa eu jogar perda. Ela não misturou direito. É, fica em pedaços, sei lá. É, mas ela é uma serpentina, né? Isso que importa. Olha. Gente, não tô com muita fé nisso não, hein. Será que ela cumpre o papel dela de serpentina, pelo menos? Porque na slime não deu certo. Gente, isso daqui não virou slime? Ah, tá que virou. Só não mistura. E ela é fluorescente também, né? É. Ó, fazer os testes. Ó. Clique até que ela faz. Não é o melhor clique do mundo? Achei um clique bem do sem vergonha. Não é o melhor clique do mundo, mas é um clique. Ela estica muito, tá, gente? Tá, meninas? Quase com milho slime. Ó, faz o cocôzinho. Cocôzinho amarelo com milhos. É, a cara. Ó, vamos ver se ela vai esticar. Vamos ver se ela vai fazer uma bolha, né? Ó. Ih, cortou. Corta a retrato. Corta a retrato. Ó, ficou bonito. Ficou redondinho. Ó, amei. Gente, não tá a melhor slime do mundo, mas virou uma slime, ó. Ela tem que tá se desfazendo um pouco, ela tá deixando corzinha na slime. Então essa serpentina não funciona tão bem pra fazer slime. É, pra fazer slime não. Não deu certo. Então, por enquanto, a neve deu certo, né? A neve deu certo e o spray também, ó. O spray de cabelo. O spray de cabelo não deu certo. Bota a outra aqui do lado dessas duas, aqui, ó. Tão descansando. Ó, por aí. Ó. Filma aí, mamãe. Essa. Essa. Com a tinta. E essa daqui que é com a neve. Essa é com a neve. Tá bonita essa cor, né, gente? Ficou linda. Ó, eu acho que essa daqui é a melhor. As cores todas ficaram bonitas. É. As cores são bonitas. Pena que não dá pra ver o amarelo direito. No vídeo muda completamente. Ó, mas eu acho que essa daqui foi a melhor, que foi a com a tinta. Acho que essa ficou a mais legal, ó. Que ela estica. Ela tá fazendo flip. Um pouquinho. Essa daqui tá na minha bolsa, que ela ficou um pouquinho durinha. Mas ela tá boa também. Já bota pro hospital. Pro hospital. E essa daqui também pode ir pro hospital. Vamos ver se dá pra salvar, né? Não, essa acho que vai pro cemitério. Não, pro cemitério. Exatamente. Agora vamos para as vezes especiais. Que vão para... Suzana Costa. Vitória Rocha Lemes. Fernanda Correia. Turminha da Cacá. Luana Risse. Maria Socorro. Tudo ao contrário. Mas, pera aí. Ah, gente. Deve ser o nome do canal, né? Ó, um beijo pra minha amiga Lara Michelini. E pro irmão dela, Alexandre, que vão fazer aniversário. Um beijão pra todos vocês lá no fundo do coração. Vamos testar? Um, dois, três e... Minhocas! Ele... Olha, toca! Me empresta aí. Deixa eu jogar pra você. Joga, mãe. Vou jogar pra pegar, hein? Tá. Olha que maneiro. Gente, é muito legal brincar com isso. Vira um slime. Quase. Maneiro, filha. Muito legal. É legal, né? É, mas não tá caro. Ah, mas o que que tu achou, Vi? Eu adorei. É legal, é? É legal! Olha lá! Tá muito legal. Ai, meu Deus. Ai, é muito legal. E é cheirosinho. É cheirosinho. Gente, é muito divertido isso! É melhor do que aquela espuma doida de carnaval. Gostei da Serpentina. E mua, mua, mua. Kisses, kisses. Bye, bye. Tchau. Fui! Fui!